Boa tarde galera, passando aqui para deixar um depoimento para vocês sobre a HRT. Conheci o Lucas, Guedes, Gustavão, Fulvio, um pouquinho antes dessa empresa surgir. Já queria muito participar das operações com eles, eles já operavam juntos até montar essa empresa. E eu pedi muito para poder estar participando e quando fiquei sabendo que surgiu a HRT, eu vim fazer parte dessa família, dessa empresa, que não é só uma empresa, são um grupo de pessoas, um grupo de amigos que vem transformando realmente o mercado de trader esportivo do nosso rei CEI. Nós fizemos isso junto aí, unimos forças para poder alcançar o nosso objetivo, que é aprender, ter sucesso no mercado e ter consistência, que é o principal. Tendo acompanhamento top, hoje eu estou aqui participando do meu dia de acompanhamento dentro da empresa, então não existe empresa nenhuma no mercado que tenha um acompanhamento como essa empresa tem. Então eu só tenho a agradecer aos minhas pela oportunidade, que vem hoje transformando a minha vida de verdade. Muito obrigado a toda a família HRT. Valeu!